OI, OI, HA 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 OI, OI, HA 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 Toma de novo, Toma de novo, Toma de novo Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Lucas White Toma de novo, 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 Toma de No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na raba, no capa do México, México linda Grita a alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa cor e nas montanhas A rara que rala o joelho pra me enxapar Eu tenho contato, chato, agora a moto é por cima, cê calcinha Cê tá na pica de mini saia Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a tchaca na ponta da pica Lucas White Esse é o GFDC, um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Todo dia mesma coisa mesma, rotina estressante Ela fica boladona, já dá pra ver no semblante Mas eu tenho um remédio que ela sabe que te acalma Ela pede toda vez que ela fique estressada Quem é que você tá estressada? Não, eu tô estressando Lucas Y Senta em mim que passa, senta em mim que passa Senta em mim que passa, senta em mim que passa Senta em mim que passa, senta em mim que passa Senta em mim que passa, senta em mim que passa Quando tá estressada, vai, calma, relaxa Quando tá estressada, vai, calma, relaxa Toma catucada, catucada, catucada Tua catucada, catucada E aí você tá estressada? Não, eu tô estressando É só senta em mim que passa 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 É só senta em mim que passa Eita-me, que você Amado, amado Pra ser mais um manto e se cair um velho Vem pra entrevistar Só manda ela, porra Só manda ela, porra Só manda ela, porra Todo dia a mesma coisa, a mesma rotina estressante Ela fica boladona, já tá babendo sem plantes Mas eu tenho remédio que ela sabe que te acalma Ela bebe toda vez e ela fica estressada Vem a feel a estressada Isso é deboche Lucas Why Eita-me-ique-passe 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 A tua doutor é estressada Vai, calma, relaxa Quando tá estressada, vai, calma, relaxa Toma a catucada, catucada, catucada Por que você tá estressado? Eu tô estressado É só sinta em mim que passa Sinta em mim que passa É só sinta em mim que passa É só sinta em mim que passa É só sinta em mim que passa Manda, mata Pra ser mais um manto de G.K.I.U. Vem ver que está Só manda ela boa Só manda ela boa Se liga nessa Um carro, um carro, um carro O carro, o bicho tá passando E elas tão olhando O carro, o bicho tá passando E elas tão olhando Lucas, o bicho tá Lucas, o bicho tá Vem cá Vem mamar, eu piloto 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 Vem cá Vem cá Vem mamar, eu piloto Vem cá Vem cá Vem mamar, eu piloto Duvido, fumei, balanço, beu, já foi pra mente Mamar gostoso, equirão é se arranhar com os dentes Duvido, fumei, balanço, beu, já foi pra mente Mamar gostoso, equirão é se arranhar com os dentes Então vai Vem cá, vem mamar, eu vou notar O soltar que já é Começa a morrer 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 Para tão no meio do fluxo Assento fino Para tão no meio do fluxo Assento fino E de envolver é só gostoso Moleque faz que a porra Nunca sou o ai Tá saindo Só chegou para mim e falou que é o baile O baile do doze e do cinco aqui é onde? Vem que vem Primeira direita tu pega a reta Vem cá, chega pra jogar no pau Primeira direita tu pega a reta Vem cá, chega pra jogar no pau E aí Isso é Bebócio, Lucas Wilde Isso é Bebócio, Lucas Wilde Eu sou de favela, mas entro sempre arrumado Lucas Uai Isso é Bevoche 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 Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Tapa, 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 putaria do caralho Puta de esfrega, esfrega, eu nem conheço essa garota Eu vou ser off essa barra, te colegas Ô colega, ô colega Tá camo, fica essa porra de tcheca Ô colega, ô colega Tá camo, fica essa porra de tcheca Ô colegas, ô colega Tá camo, fica essa porra de tcheca No meio do baile com a dose de jack, pistola na cinta e o beck na mão Ela fica louca, coisa absurda, no meio da ruinha, que é da paladrão Te levo pro beco, calcinha pro lado, fica preparada, vou tá com o canhão Te levo pro beco, calcinha pro lado, fica preparada, vou tá com o canhão Deu um tapa no choze, deu uma de close, repreende o meu pau Lucas Why? Ela viva porcuba 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 O pai tá pegado hoje, tu não vai passar O pai tá pegado hoje, tu não vai passar Mas vou sarrar xerêbona O DJ pra pão roubar Mas vou sarrar xerêbona Aqui na ponta 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 Bandido Envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Putaria do caralho O Proudia esfregue esfregue Eu nem conheço essa garota Eu vou ser a Barlatin colega Ô colega Tá cala pica essa porra de Txeka Ô colega Ô colega Tá cala pica essa porra de Txeka Ô colega Ô colega Tá cala pica essa porra de Txeka Ô colega Ô colega Tá cala pica essa porra de Txeka Mais owma do Tx Mais owma do Tx E Quando Atenção Todas as unidades, atenção NÃO ENTRE EM PANICO O mundo está se acabando Lucas Uai É o DJ Pedro É o baloco original Isso é deboche Lucas Uai O que que sua raba tá fazendo agora? Agora tá, agora tá É o DJ Pedro É o baloco original É o DJ Pedro É o DJ Pedro É o baloco original É o DJ Pedro É o DJ Pedro É o DJ Pedro Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do crime Lucas Uai Tá, agora tá É o DJ Pedro É o DJ Rodrigo Fica de quatro com a mão no chão 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 A BG do do DJ vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer o chão Desce até 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 o chão Eita, sou a metralha dos baile, sou o Mandelão Eu sei que você vai fazer isso É só jogar as notas pro alto, que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto, que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada na minha pica só safada Mucas, uai Dá uma cavalgada na minha pica só safada Dá uma cavalgada na minha pica só safada Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Dá uma cavalgada na minha pica só safada Dá uma cavalgada na minha pica só safada Dá uma cavalgada na minha pica só safada Aí, a metralha modelão, só as curas É só jogar as notas pro alto, que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto, que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada na minha pica só safada Isso é Devoche Lucas, uai Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casa do meu, a mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Aê, a metralha modelão, só as curas Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Lucas, uai Chupa meu peru, dentro da tabacaria Chupa meu peru, dentro da tabacaria Chupa meu peru, dentro da tabacaria Vai, que cica vai garoto, dentro da tabacaria Vai, que cica vai garoto, dentro da tabacaria Pega, pega meu garoto, bota, bota na ar Pega, pega meu garoto, bota, bota Isso é Deboche, Lucas White Pega, pega minha garoto, bota, 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 bota Pega, pega meu garoto, bota, bota, bota Chupa meu piru dentro da tabacaria Chupa meu piru dentro da tabacaria Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Aquela chupa engole tudo e na ponta vai caligunha Na ponta vai caligunha Na ponta vai caligunha Lucas Why Já transei com paramina Mas a prova é a milena Aquela chupa, 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 chupa Com jeitinho e seta Na pica sem pena Aquela chupa com jeitinho tenta Na dão, na dão, na dão Pica sem pena Na dão, na dão Pensar sem pena Não vai milena Não vem milena Chupa com jeitinho sentando Na pica sem pena Caralho, não vai milena Não vem milena Chupa com jeitinho sentando Traze ela pra minha voz e sempre vai valer a pena Já transei com Varanina, mas a Broadway é Milena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai caliguinha Isso é deboche, Lucas Uai Já transei com Varanina, mas a Broadway é Milena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Já transei com Varanina, mas a Broadway é Milena Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Ela chupa com jeitinho e senta na pica sem perna Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.